Os veículos são equipados com celas, sinalizadores, para-choque de impulsão e rádio. As viaturas foram entregues para 31 cidades diferentes dos seis comandos regionais da Polícia Militar, segundo um critério técnico. Exemplo, dez viaturas para o quinto comando regional da Polícia Militar, sendo duas para Pato Branco, duas para Cascavel, duas para Toledo, duas para Francisco Beltrão e duas para o município de Palmas. A entrega de viaturas novas, compradas pelo governo do estado, viaturas semi-blindadas para a equipe de Rotam, que é uma equipe tática que dá apoio às unidades. Então, são mais de 400 milhões de investimentos que a Secretaria de Segurança está fazendo em obras, são mais de 40 obras que estão em projeto e estão em licitação para serem entregues agora em 2024, 2025 e 2026. Dentre elas nós temos delegacia e cidadãs, quartéis de polícia, quartéis de bombeiros, unidades da Polícia Científica e presídios. Durante o evento, também foi inaugurada a sede da primeira companhia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária da Polícia Militar em Curitiba. O batalhão passa a ter uma sede própria, que vai ajudar a capacitar os policiais para dar mais segurança aos estudantes de todo o estado. Esse projeto de fortalecimento da Patrulha Escolar, primeiro que é um bom programa, um programa fantástico, que tem uma aprovação muito grande da população e ele tem uma importância porque ele protege e cuida daquilo que é mais sagrado para as famílias paranaenses, que são os nossos filhos. Então nós tínhamos um espaço pequeno, sem uma estrutura à altura do tamanho do projeto e da importância do projeto. Então nós resolvemos fazer um grande investimento aqui, em torno de 26 milhões de reais, uma estrutura moderna que possa acomodar bem todos os policiais que trabalham na vigilância, nas escolas e fortalecendo esse projeto. Nós temos o programa Escola Segura, que já tem policiais aposentados em centenas de escolas do Paná para levar mais segurança para as nossas escolas e reforçando a Patrulha Escolar, que também tem esse objetivo de trazer tranquilidade para os alunos e também para os pais, que vão saber que no entorno da escola tem todo um cuidado da nossa Polícia Militar. Além de fazer o patrulhamento nas escolas, o batalhão é responsável pelo PROERDE, que faz orientações aos alunos. O prédio tem mais de 4 mil metros quadrados. Por que a estrutura ser tão assuntosa? Porque aqui nós vamos ter também, vamos trazer professores, vamos trazer diretores, vamos trazer o pessoal do núcleo, vamos trazer alunos, nós vamos aqui poder fazer o PROERDE, o curso do PROERDE, que é a formação dos instrutores PROERDE, poder fazermos aqui, porque a gente sempre tem que ir atrás de hotel, de um lugar que tivesse sala de aula, que tivesse salão, que tivesse sala de recursos e agora a gente vai poder fazer a formação dos novos instrutores para conseguir aplicar o PROERDE nas escolas aqui mesmo. Então ele foi fundamental nesse aspecto. Temos aqui várias salas de aulas onde os alunos poderão estar interagindo com os nossos policiais militares, conhecendo a nossa corporação de forma melhor e também, através dessas salas de aulas, o PROERDE, que é um dos carro-chefes do batalhão escolar, estará de forma mais atuante atendendo todas as crianças do estado do Paraná. A ideia é fazer com que os nossos policiais estejam cada vez mais próximos das nossas crianças, repassando para eles a importância dessa interação entre a polícia militar e a comunidade. Na cerimônia, o governador do Paraná também recebeu a medalha do mérito do PROERDE pelo apoio ao Programa de Combate às Drogas.